Bom dia. Selva, senhores! Cortão! Selva, senhores! Primeiro sargento Valmir, coordenador do Centro de Instrução e Sobrevivência na Selva, Belém, Pará, Brasil. Décima terceira edição do curso de adaptação e sobrevivência na selva, na cidade de Belém, nos dias 13, 14 e 15 de março. Nós tivemos a presença de alunos maravilhosos de todo o território nacional e, inclusive, internacional. Aluno 01, hoje, Ciciano, da Barra 13, Foz do Iguaçu, Paraná, Intercubo Nacional. Manda um abraço para o Valdeir, para o Gerson e para o grande irmão. Fica com Deus, meus irmãos. Fica com Deus. Um abraço. Selva! Selva, senhores! Aluno 06, Barra 13, André Borges Viana Júnior, Curitiba, Paraná. É uma honra estar aqui servindo com os senhores. Selva! Wellington, aluno 07, Barra 13, Curitiba, Paraná, diretor e coordenador do Cia 7 Magi. E quero dar aqui meus abraços aqui aos nossos amigos agora e irmãos de sangue e também de farda aqui. Que vocês sejam abençoados por Deus aí. Tchau. Selva, senhores! Aluno 13, Barra 10, de Salvador, Bahia. Dando aqui um forte abraço e aquele abração pessoal do CAVOC. CAVOC e APVO. Veteranos, força e honra. Selva! Selva, senhores! Aluno 17, 13, Curitiba, Paraná, montanhista e aventureiro. Obrigado! Selva, senhores! Aluno... Aluno não, né? Ciciano, 18, Barra 13, Estrutor de Bombeiro Civil do Estado de São Paulo. Não moro no Estado de São Paulo, moro em Ubatuba. Não sou de Ubatuba. Sou lisense. Um abraço a todos os senhores. Papai, mamãe, amo vocês. Selva! Aluno 32, Barra 13, Santo Enês, Maranhão. Oi, Ciciano. Selva! O Cic tem feito a diferença. Hoje, nós estamos com mais de 680 inscritos e já formados na base de instituição a Parajereba Canga. E eu quero dizer para todos os senhores que estão vendo esse vídeo, que em dezembro nós estaremos com a 14ª edição do curso. Sejam também um sobrevivente. Selva! Selva! Selva!